A gente vê muitas vezes atletas que, sei lá, fazem os seus 10K para 1 hora e 10, anda e corre muito, sofre, ainda tem muito problema com dor, não está com a técnica, digamos, no mínimo ajustado, o corpo bem preparado e já está pensando nos 21. O ponto principal que o cara tem que ter ideia, desculpa te interromper, Tiago, mas é pensar que corrida não é sofrimento, não é sofrência, você não tem que sofrer, se você está sofrendo, você está fazendo isso errado, você vai ter dor, você vai ter algum problema, beleza, vai, mas não é sofrência, você tem que curtir aquele negócio, se você não está curtindo, para, treina mais para você poder curtir, pelo menos a prova, a prova tem que ser a parte divertida, se você está a um terror, a prova, você não se preparou direito, você não estava pronto para isso, Você fez 5 horas na maratona, mas curtiu as 5 horas, beleza, você estava pronto, na hora você fez 5 horas e, porra, foi um sofrimento desde a terceira hora, estava ruim, então você não estava pronto para isso, basicamente é isso, se você consegue curtir a prova, se divertir, atingir o seu objetivo, ótimo, você está pronto. A gente podia então sugerir que o parâmetro número 1 é pensar nessa questão do teu nível de percepção em relação à prova, como é que foi, eu sofri, eu curti, eu estou curtindo fazer 10K e está tranquilo, eu posso pensar em 21, É a satisfação que você tem o negócio, você não tem que pensar que é algo masoquista, a corrida, você não tem que ficar apanhando, apanhando, acabou agora que ficou bom, a corrida não pode ser boa assim que acaba, tem algum problema isso, aconteceu alguma coisa no seu treinamento que não estava legal, então tentar melhorar isso e só executar. E no segundo momento você começa a pensar em tempos, talvez. É, mesma coisa, chegou em 21km inteiro, pô, estou de boa, cheguei tranquilo, eu consegui correr mais, então aí você pensa em evoluir, eu até lembro da história da minha esposa, a gente lá no Rio, ela fez a primeira meia, a gente estava junto, ela fez em 12h15 acompanhando uma amiga e chegou e falou, cara, eu achei muito tranquilo, por mais que não tenha conseguido fazer perto de duas horas, você mesmo falou, dá para ir para a maratona, que ela queria fazer no ano ainda. Maratona, não, só aumenta um pouco o volume, tá tranquilo, acelera um pouco. Fez, fez lá nas suas 4 horas e tanto também, mas acho que ela é um exemplo desse, de que realmente ela curtiu as duas provas, ela não sofreu, conseguiu manter uma boa técnica do começo ao fim, acabou a prova, foi andando para casa, sem problema nenhum. E quem sorriu para falar que ela está errada em fazer acima de 4 horas da maratona, sacou? Se ela curtiu, se ela se divertiu, o prazer é dela, sacou? O prazer é de quem está executando o negócio. Não é legal só a maratona para quem corre abaixo de 2 horas e meia, que às vezes pode ser ruim também para esse cara que está fazendo nada. Ou para abaixo de 4, para não falar dos amadores de uma forma geral aqui, né? Sim, sim, foi um pouquinho mais no extremo. Foi quase nos profissionais aí. Mas enfim, acho que a gente tem que deixar essa, trazer essa reflexão para as pessoas, de pensarem, o tempo é um fator relevante, uma métrica que ajuda a gente a se conhecer, a saber para qual momento que eu posso migrar, mas, acima de tudo, ter essa noção de que se está difícil, é preferível talvez melhorar, tornar mais prazeroso essa distância que eu consigo fazer hoje, para depois pensar numa próxima. Isso. E aí Legenda Adriana Zanotto